Se fora essa não te queres Se iria simular a seja Que impulsaria cada passo sem remota a ele Sem saber que encontrarias Tendrias suficiente fé para encontrar a um rei Darias o que te diga o coração Que dirias frente a ele? Sabias que importante é? Recordaria sempre esse momento Que tão forte latiria E esse coração Que num futuro O rei do mundo O culparia Talvez não tenha nada para darme Não tens que impressionar-me Não tens que impressionar-me Não tens que impressionar-me Não tens que impressionar-me E entregar-me A graça e perdão que necessitas hoje O que teu coração por sempre anhelou Que dirias frente a ele? Sabias que importante é? Recordaria sempre esse momento Que tão forte latiria Esse coração que no futuro o rei do mundo ocuparia O que dirias frente a ele? Sabias que importante é? Recordaria sempre esse momento Que tão forte latiria Esse coração que no futuro o rei do mundo ocuparia Que tão forte latiria 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 Então na minha imagine Que tão forte latiria Obrigado.